O Porta começou a surgir quando eu me encontrei com o Ian, o Ian que está comigo no Porta até hoje e era o diretor do Anões em Chamas, e eu era roteirista, então nessa época sou roteirista do Porta até hoje, o Ian também é roteirista e diretor, e eu assistia aos vídeos do Anões em Chamas, e eu falava, cara, esses vídeos são muito legais, são muito maneiros, muito bem dirigidos, e tinha um apuro de produção, tinha um apuro de direção, capricho, as imagens eram muito boas, e eu falava, putz, isso aqui é muito foda, isso que esse cara bota no ar é um negócio que eu podia estar vendo na Globo, no cinema, ou no Saturday Night Live da vida, era muito bem feito. É maravilha o Anões em Chamas. É muito bom. Foi no Anões em Chamas que tem o MC Niga, não é? Eu não sei, ele confessa que eu não sei. É o Gustavo. Pode ser. E aí ele está cantando o Funk das Antigas, aí ele faz o MC Niga. Ah, pode ser. O Gustavo também estava no Anões desde sempre. E aí eu marquei um almoço com o Ian, e eu falei assim, Ian, eu tenho roteiros, eu tenho vontade de... Eu não queria atuar, eu nunca quis atuar, eu queria escrever. Eu falei assim, eu tenho uns roteiros aqui, e eu queria que você dirigisse esses roteiros e a gente publica esses vídeos no Quibiloco. O que você acha? Ele falou assim, topo, vamos fazer já. E só que, porra, aquela coisa do carioca, entre topo e vamos fazer já, tem? Ali, um tempo. E, porra, a gente não tinha grana, né? A gente não tinha dinheiro para produzir as coisas. Mas a gente começou. Tanto é que o Porta, o Porta dos Fundos quase se chamou Kibe em Chamas. Porque era a mistura do Quibiloco com Anões em Chamas. E até a gente começar, de fato, o Porta, o Porta passou por alguns embriões ali antes. Então, por exemplo, teve o CSI Nova Iguaçu, que a gente começou a fazer, foi quando surgiu o Peçanha, né? O Peçanha surgiu ali, sem esse nome ainda, com o CSI Nova Iguaçu, que eram vídeos que a gente fazia com produção do Anões em Chamas, direção do Ian. Os roteiros eram meus e a gente fazia e ia ao ar no Quibiloco e no Anões em Chamas. Então, tinha a vinheta do Anões em Chamas, vinheta do Quibiloco e entrava o CSI Nova Iguaçu. E aí, quando a gente viu que deu certo, que a gente conseguiu fazer, a gente falou, vamos fazer o programa de humor que a gente tem vontade de ver na TV e ninguém faz. E, nessa época, a gente já estava na Globo. Eu já tinha sido contratado pela Globo, eu já tinha trabalhado no Caldeirão do Hulk durante um tempo. Como roteirista? Como roteirista. Eu fui roteirista lá durante quase cinco anos. Não, não, legal. Do Caldeirão do Hulk. Mas... É... E aí, depois, eu saí do Caldeirão para fazer a oficina de humor da Globo. E, na oficina de humor da Globo, é... Tipo, você aprende muito, você conhece muita gente legal, mas era uma época em que o humor da Globo, ele não estava exatamente procurando o tipo de humor que a gente queria fazer. Era... Era, imagina, o... Era o zorra total ainda, aquele zorra antigo, que era o líder de audiência de humor na Globo. A busca era por um novo sai de baixo. Eles queriam alguma coisa que fosse aquele humorzão... Mais popular. Mais popular. Então, eles tinham meio que uma encomenda para a gente, assim, de fazer. Na época, eles queriam um programa que se passasse dentro de um shopping. Uma city com barra... Esquetezinhas... Esquetes isoladas. E aí, quando eu escrevia as coisas que eu gostava na oficina de humor, eu era muito gongado. Tipo, eu escrevia e os caras chegaram e falavam assim, pô, isso aqui não é humor. Porra, isso aqui não é engraçado, pô, isso aqui é ativismo político, isso aqui é bandeira, isso aqui sei lá o quê. E eu discordava, eu achava engraçado pra caralho. E aí, quando a gente calhou de no fim de 2011, todos nós... O Ian estava na Globo também nessa época, o Ian trabalhava como no caceta. Eu estava nessa oficina de humor. A gente falou, bom, agora que a gente saiu da Globo, vamos tentar botar de pé esse programa. E aí, a gente já... O Ian era muito amigo do Fábio. A gente conhecia o Gregório. E aí, depois veio o João. A gente meio que se juntou e falou assim, vamos fazer? Vamos fazer. E aí, vamos lá. Obrigado.